Salmo 59 Salmo 59 Salmo 59 Salmo 59 Salmo 59 Salmo 60 Salmo 60 Salmo 60 Salmo 61 Salmo 61 Salmo 61 Abrigo seguro nos tempos difíceis Ó minha força, canto louvores a Ti Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio O Deus que me ama Você gostou? Inscreva-se no nosso canal Mais da Bíblia hoje Curta e compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo